Olá, começamos agora o Direto ao Ponto, seu programa semanal de entrevistas aqui da TV Assembleia. Você que acompanha a nossa programação sabe que as últimas edições estão com os olhos voltados para as eleições de outubro. Dando sequência à série de entrevistas, hoje o bate-papo é com o advogado e professor Sálvio Dino Júnior, que acaba de lançar o livro Responsabilidade Política e Destituição de Governos na Democracia. O Direto ao Ponto está no ar! Música Salve o Dino Júnior, muito obrigada pela sua presença aqui. E por ter aceitado o convite da nossa produção. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma pancada muito forte, digamos assim, de invasão de fake news e desinformação. Até que ponto isso prejudica a democracia do nosso país e nos causa prejuízo? Obrigado, eu que agradeço imensamente o convite e é uma alegria estar aqui com o seu público, Silvia, bastante sempre bem informado e bastante atento às questões nacionais. Você levanta a questão das fake news e essa é uma temática realmente de grande implicação para a nossa democracia hoje. porque falar em democracia é falar também no processo de escolha de governantes, de um processo de disputas legítimas, de ideias, de propostas e que tem como pressuposto essencial e alimentar em qualquer democracia do mundo a verdade, a boa fé em conquistar o eleitor e o eleitor em acreditar naquelas propostas que estão sendo colocadas, expostas. Quando você introduz um elemento novo, que foi facilitado, digamos assim, pelas novas tecnologias, sobretudo pelas redes sociais, pela expansão, pela massificação dessas novas tecnologias que estão na nossa palma da mão todos os dias com os celulares, você tem aspectos positivos e negativos, por óbvio. E o aspecto negativo que nós devemos estar atentos é com a possibilidade de ruptura desse elemento da verdade, da boa fé no diálogo que deve haver entre candidatos, entre políticos e entre o povo. Quando você coloca e agrega aí o elemento de notícias falsas, isso acaba influenciando negativamente no processo democrático, na medida em que a população não sabe mais em quem confiar, em quem acreditar. Então isso é altamente prejudicial para a nossa democracia e é necessário que as pessoas estejam atentas e as instituições também para dar as respostas necessárias para coibir esse tipo de prática. E quais as punições cabíveis no caso de prática de crime de fake news, tanto para o eleitor quanto para os candidatos? Especialmente a aplicação de multas, mas a retirada imediata das comunicações dessas informações falsas, dessas falsas informações, para ser mais exato. Nós não podemos perdurar e esse é um desafio que está colocado. Porque a velocidade com que as informações falsas são disseminadas é enorme. E muitas das vezes quando nós vamos buscar medidas punitivas aos disseminadores dessas notícias, elas não produzem mais o efeito desejado. Então é preciso que o judiciário, sobretudo, esteja mais atento e seja mais ágil para coibir, como eu disse há pouco, esse tipo de prática, no sentido de que não se permita a proliferação dessas informações. Para isso é necessário que as redes sociais, por exemplo, estejam sujeitas ao controle judicial, inclusive. A existência de controle é algo da democracia. O que não é compreensível é um jogo democrático onde não haja regras. Então, Facebook, Twitter, Instagram, todas as redes sociais e outras, precisam se submeter às regras também. Então, em casos de disseminação de informações falsas, elas precisam ser, sim, obrigadas a retirar essas propagandas que prejudicam a vida democrática no país. Por falar em democracia, o senhor lançou recentemente um livro que fala justamente em democracia, destituição de governos. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o seu livro, sobre a sua obra e o que foi que levou o senhor a pensar, a escrever um livro como esse. De fato, eu escrevi esse livro, é um trabalho que eu tenho com muito carinho, Responsabilidade Política e Destituição de Governos na Democracia, e eu realço isso, porque eu procuro trabalhar, estudar uma temática que eu percebo que há um vazio normativo, institucional no nosso país. Nós, ao trabalharmos a questão da legitimidade dos governos, muitas das vezes, somos levados a refletir sobre a ótica eminentemente jurídica ou até judicial. Quando nós falamos em destituição, nós pensamos logo em crime de responsabilidade, impeachment, que decorre necessariamente da prática de alguma irregularidade, de algum ato ilícito previsto no nosso artigo 84 da Constituição Federal, ou mesmo em virtude de alguma irregularidade nas eleições, que leva a justiça eleitoral mesmo a caçar o diploma e o mandato de eventuais governantes. Mas qual é a lacuna? A lacuna é que hoje nós não temos nenhum instrumento constitucional que possa levar à destituição de governantes que sejam ineptos. E isso é muito importante. Em quase todas as democracias do mundo, nós temos mecanismos eficazes para isso. Hoje, no Brasil, nós não temos. O que eu quero tratar disso é exatamente o seguinte. Nós temos como problema governantes que apresentam propostas de governo, programas de governo no momento eleitoral, até porque são obrigados a fazê-lo em virtude da legislação eleitoral. Todo candidato a cargo majoritário governamental precisa protocolar um programa de governo, os governadores, os prefeitos, o presidente da república. mas depois disso, uma vez eleitos e empoçados, não há mais nenhum instrumento que os obrigue a cumprir aquilo que foi prometido ao povo. E aí nós estamos falando da responsabilidade política. Logo, a nossa questão, a nossa inquietação é o que fazer quando aquilo que foi prometido ao povo no período da campanha eleitoral e está inscrito no programa de governo dele, registrado na justiça eleitoral, o que fazer quando esses compromissos são descumpridos? Hoje nós não temos o que fazer. E aí o que nós buscamos com esse livro é uma reflexão profunda sobre como outros países têm tratado essa questão e de que maneira o Brasil também precisa preencher essa lacuna. Nos Estados Unidos nós temos a figura do recall, a possibilidade de haver uma convocação de novas eleições para a destituição desse governante, inepto ou inapto, como queiro, dependendo de cada caso, evidentemente. Em alguns países parlamentaristas ou semipresidencialistas, nós temos também a figura da moção, da moção de revogação, de mandato, de censura e essas são questões que nós não temos no Brasil, no nosso sistema presidencialista. Há propostas de emenda à Constituição tramitando hoje no Senado Federal, foram apresentadas sobretudo após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, mas que empacaram na Comissão de Constituição e Justiça, não foram ainda analisadas. É preciso nós trazermos esse debate a público. Sobre esse tema, eu lhe pergunto, da Constituição de 88 para cá, nós tivemos dois governos destituídos, impeachmentos, o Collor de Mello e a Dilma. Qual a análise que o senhor faz em relação à democracia, em relação a esses dois momentos? Importante a sua pergunta pelo seguinte, quando a gente fala em democracia, nós, talvez pelo histórico da formação republicana brasileira, nós temos muitas interrupções na nossa vivida democrática, na nossa vivência democrática. Isso fez com que nós, após a Constituição de 88, focássemos muito no processo de escolha, de eleição, que evidentemente é muito importante. Mas a democracia também tem um lado reverso, que é a possibilidade de destituir os governantes que se tornem ilegítimos. O governante, uma vez eleito, ele é eleito de forma legítima, num processo eleitoral democrático, sob controle da justiça eleitoral, mas essa legitimidade tem que ser comprovada e demonstrada durante todo o curso do mandato. Não pode ser apenas uma fotografia do dia da eleição, tem que ser permanente. E quando o governante perde essas condições de legitimidade, ele tem que ser levado a uma punição. Essa punição pode ser jurídica, mas ela também pode ser política, como eu falava há pouco. E a punição política é essa que nós queremos refletir sobre ela, para que os parlamentos e o povo, essencialmente, que é o titular da soberania, possa deliberar sobre a continuidade desse mandato ou não. Nós tivemos dois processos de impeachment na história recente do Brasil, dos anos 90 para cá, que revelam uma série de elementos, sobretudo no que se refere ao funcionamento da nossa democracia. No caso primeiro que você fez menção, nós tivemos a clara identificação do que chamamos de crime de responsabilidade, levando ao impeachment em 1992. Por sua vez, no caso mais recente, nós tivemos, e o que foi discutido de um modo acadêmico, inclusive, por diversos professores, diversos doutrinadores, a ausência de caracterização de um crime de responsabilidade em relação à presidenta Dilma. Eu não quero entrar aqui no mérito, e isso é importante, Silvia, se a presidenta Dilma tinha condições de legitimidade ou não de prosseguir com o mandato. Isso é uma outra discussão. A discussão é se o impeachment, enquanto instrumento jurídico, foi um instrumento jurídico adequado diante da ausência de um crime de responsabilidade. Porque não havia crime de responsabilidade no caso da presidenta Dilma. Nada foi demonstrado efetivamente. Isso é discutido, inclusive, numa ação judicial levada ao Supremo Tribunal Federal, que nunca foi examinado até os dias de hoje. Então, é preciso que nós aperfeiçoemos a nossa democracia, para que tenhamos outros instrumentos que não sejam exclusivamente um crime de responsabilidade, um processo de impeachment, que é extremamente moroso, é extremamente difícil, porque exige todo um processo complexo de discussão, de ampla defesa, de garantias que precisam efetivamente ser observadas, por óbvio, mas que também paralisam o país, de certo modo. Então, é preciso que nós tenhamos o aperfeiçoamento da nossa democracia nesse sentido, para que não tenhamos situações de injustiça, como houve do ponto de vista jurídico, mais uma vez eu falo, em relação à presidenta Dilma. Ou violência política de gênero, porque há pessoas que dizem e defendem que houve violência política de gênero contra Dilma. Aliás, perfeito. Aliás, a questão de gênero é uma questão que tem que estar na centralidade do debate democrático. Hoje não se pode discutir política, democracia, se ignorarmos a importância das mulheres na formação da consciência e dos rumos que nós precisamos seguir enquanto nação. E isso precisa ser também levado em consideração para o que aconteceu no passado do impeachment, mas também para o que nós vivenciamos nos dias de hoje, nos debates eleitorais, por exemplo, em que há cenas inúmeras de discriminações em relação à opinião da mulher. Ainda falando sobre destituição de governos, no Maranhão a gente teve uma destituição ou uma interrupção de um governo, no caso do Jackson Lago, que foi, no caso, caçado. Ele não foi impeachment, foi caçado. Como é que o senhor analisa também esse momento da história política recente do Maranhão? Boa pergunta também. O que, mais uma vez, eu coloco. Nós temos vários instrumentos de destituição de governos. Esse é um deles. Você fez menção a dois, no caso do impeachment, do Collor e da Dilma. Tivemos um exemplo aqui também no Maranhão, que foi, não é o impeachment, porque são instrumentos diferentes, mas foi a destituição, através da cassação do diploma, do mandato do ex-governador Jackson Lago. Esse instrumento foi um instrumento de controle judicial. Veja, é um instrumento que é absolutamente legítimo e necessário para que ele exista em qualquer democracia, que é o controle que o judiciário faz. Eu não vou entrar aqui no mérito, propriamente, daquele processo judicial. Mas o que eu quero dizer é que esse tipo de instrumento de destituição de mandatos é legítimo e é importante que exista, porque sem judiciário forte e independente, nós teremos a fragilização da democracia. O caso concreto está na história. É um outro debate para ser levado a efeito, talvez, em um outro momento. Mas o que nós estamos pontuando no nosso livro é que esses instrumentos, tanto os judiciais quanto os políticos jurídicos, através do impeachment, eles são importantes, mas não são suficientes. O nosso problema hoje é mais profundo. A minha preocupação, a minha inquietação decorre exatamente de governantes que são legitimamente eleitos, mas que não conseguem implementar políticas públicas que foram prometidas ao povo. Resta ao povo o quê? Aguardar dois, três, quatro anos até o termo do mandato com o sofrimento. Isso faz parte da democracia? Vejam só. A democracia é um conjunto de regras e de normas procedimentais, mas não só. A democracia também é o espaço onde os direitos são garantidos, são assegurados. E, nesse sentido, então, percebendo uma democracia que seja relacional, procedimental, para ser mais exato, mas também substancial, ou seja, uma democracia em que os direitos sejam garantidos, é que cresce a importância de nós termos bons governos. A questão, portanto, é mais... Quero focar nisso. Uma coisa é um governante ser caçado porque uma irregularidade na eleição foi cometida. Outra coisa mais grave, que é o que eu chamo a atenção para o debate, é a caçação de um governante, a destituição de um governante, por ele, embora tenha cumprido as regras lá da eleição, mas ele não esteja cumprindo as regras necessárias para implementar e assegurar os direitos da população, que ele próprio prometeu na campanha eleitoral. E, hoje, presentemente, só resta uma opção para os cidadãos e para as cidadãs. Aguardar a próxima eleição. Será que isso, nos dias de hoje, com a velocidade com que nós levamos a vida, é um caminho mais adequado? Se nós passarmos por uma pandemia, por exemplo, com situações de descaso com a população, levando ao aumento do número de mortes das pessoas, será que nós somos obrigados ou a inventar um crime de responsabilidade ou a aguardar a próxima eleição? Não. Nós precisamos construir um instrumento jurídico que esteja na Constituição, construído democraticamente, que possa levar o povo a dizer, não, este governante aqui foi eleito porque nós, maioria da população, entendíamos naquela ocasião que ele, sim, seria o melhor governante, mas que agora perdeu a legitimidade porque descumpriu os compromissos que foram firmados conosco. E aí, então, surgem algumas propostas que hoje tramitam no Senado Federal, como eu dizia há pouco, instituindo, por exemplo, a figura do referendo revogatório. Uma das propostas de emenda à Constituição, de autoria do senador Randolfe Rodrigues, que teve o apoio também do senador Álvaro Dias, o senador Cristóvão Buarque, quando estava no Senado Federal também, foi entusiasta dessa proposta. Diversos, dezenas de senadores, na verdade, subscreveram, prevê a possibilidade de nós termos esse referendo revogatório, com algumas cláusulas, é verdade, precisamos ter algumas cláusulas de estabilidade do sistema. Por exemplo, temos que dar um prazo razoável para que o governante mostre o seu trabalho. É preciso que pelo menos um ano seja assegurado para que não haja a propositura de nenhum referendo revogatório. Ele precisa primeiro mostrar que veio organizar a casa, nomear a sua equipe, e aí sim, depois de um lapso de pelo menos um ano, nós temos o debate para que a população possa perceber se o desempenho governamental é adequado ou se não é. Nós temos outras pequenas regras também que estão propostas nessa emenda, proposta de emenda constitucional de número 17 de 2016, que está ainda tramitando no Congresso. O nosso objetivo no trabalho, portanto, é trazer à população esse debate que precisa ser fortalecido. A gente tem visto aí críticas ao STF, ataques ao nosso sistema de votação eletrônico, e essa prática vem sendo interpretada como uma prática antidemocrática. Qual a sua opinião sobre isso e quais os limites da liberdade de expressão? Os três poderes são fundamentais para qualquer democracia. O legislativo é fundamental, é importante, o executivo, evidentemente, e o judiciário, evidentemente, também. Então é preciso que os poderes funcionem de forma harmônica. O que nós não podemos admitir, e isso é inédito na história do Brasil, é o chefe de um dos poderes atacar, pessoalmente, inclusive, não é o direito de crítica. O direito de crítica faz parte do jogo democrático, mas é fazer ataques à honorabilidade, à honra, à reputação de chefes de outros poderes. Isso nós nunca vimos na história do Brasil. Isso cria um clima de beligerância que vai de encontro ao que a Constituição estabelece. Portanto, é um cenário realmente perigoso e que nós entendemos ser algo que está em desacordo com a Constituição Federal. O judiciário é um poder extremamente importante para assegurar a implementação de direitos e para assegurar também o funcionamento da normalidade democrática. E tem feito isso. Diversas medidas no âmbito da pandemia, por exemplo, só foram tomadas depois de decisões firmes do Supremo Tribunal Federal e corretas. Isso talvez tenha desagradado um chefe de poder ou de outro, mas é necessário. E isso, a população sentiu os efeitos benéficos disso, por exemplo, ao nós termos as vacinas sendo asseguradas. Lembro, nós estamos no curso de um censo, que já era para ter ocorrido há mais tempo. O censo só ocorreu, só está ocorrendo no IBGE agora, em virtude de decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a propósito foi o Maranhão, o Estado, que provocou o Supremo a tomar essa decisão para que nós tivéssemos o censo. E o centro sabemos todos da importância dele para a formulação de políticas públicas. Então, ataques a outros poderes é algo indesejável em qualquer democracia. No entanto, isso não quer dizer que nenhum poder seja imune a críticas. Todo poder é imune a... Desculpa, todo poder é sujeito a críticas, evidentemente, numa democracia. Agora, qual o limite dessa crítica? Você me pergunta. Da liberdade de expressão. Até onde a gente pode ir. Não existem direitos absolutos. Isso é uma farsa. Isso é uma... Poderíamos dizer até uma fake news. Todo direito, ele encontra limitações. E quais são essas limitações? Não estão na vontade do governante nem do titular de um poder. As limitações do exercício de um direito estão inscritas na própria lei, especialmente na nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Então, até onde vai o direito de crítica e a liberdade de expressão? Até não ferir o direito de outro cidadão, de outra cidadã ou de uma outra autoridade. Então, é preciso que isso seja observado, porque essa é a regra do jogo em qualquer democracia, não apenas no Brasil, mas no mundo. E isso precisa ser preservado e protegido por nós, cidadãos e cidadãs. A gente pode dizer que, no momento, há conflito entre os poderes? E se há risco de uma ruptura democrática no Brasil? Depois do que aconteceu nos Estados Unidos, da última eleição presidencial, eu não me assustaria se houvesse também riscos concretos. Há até pouco tempo eu achava que, eu imaginava que nós estávamos diante apenas de bravatas, sendo ditas em situações inusitadas. No entanto, há risco, sim. Lamentavelmente, eu vejo essa possibilidade de nós termos, lamentavelmente, digo, sublime novamente, de nós termos a reprodução do que houve nos Estados Unidos após as eleições presidenciais, temos a reprodução disso aqui no Brasil. Isso, eu espero que não ocorra, mas o risco existe. Por isso, é necessário que, além das instituições estejam vigilantes, e me parece que essa é a boa notícia, as instituições, tanto públicas quanto privadas, nós vimos recentemente um conjunto de manifestações de grupos empresariais em São Paulo, no Largo de São Francisco, além de entidades acadêmicas, professores, etc., de grande importância defendendo a democracia. Manifestações de igrejas também defendendo o valor da democracia, e isso nos dá muita esperança de que qualquer roubo autoritário que venha a colocar em risco a nossa democracia seja rechaçado imediatamente. Então, respondendo a tua pergunta, há riscos? Me parece que sim. No entanto, o lado positivo é que nós estamos, na sociedade, muito robustecidos para enfrentar se isso efetivamente ocorrer. A internet tem responsabilidade sobre isso? Ela acirra essa guerra, esse clima, esse clima de antidemocracia, digamos assim? Eu vejo a internet como uma nova praça. A internet não é algo que carrega em si um valor negativo ou positivo. É uma nova praça, como eu disse, que nós precisamos nos habituar ainda a conviver com ela. A forma como se dá o debate no ambiente da internet é bem diferente do que nós estávamos habituados historicamente. E, por isso, é preciso que nós tenhamos um processo educacional mais intenso, um processo mais educativo, para ser melhor colocando. Os debates têm que ser mais rápidos, têm que ser mais ágeis, têm que ser mais flexíveis, de modo que a internet, sim, é um ambiente em que há promoção de debates profícuos, proveitosos, como esse que nós estamos fazendo aqui, em que o nosso telespectador pode concordar, pode discordar, mas sempre com respeito, mas sempre com cordialidade, mas também na internet há espaço para que o desrespeito, para que o ódio possa ser disseminado com agilidade e com rapidez. Como combater isso? É algo que precisa ser discutido e ainda não há respostas fáceis para essa questão. E tem a intolerância política nisso tudo aí, né? Como o senhor vê isso? Quais os limites das pessoas para que se evite intolerância política? A gente viu recentemente assassinato por conta de intolerância política. Lamentável, lamentável em todos os sentidos. De fato, essa é uma questão também do dia, né? Como eu disse, na internet, esse ódio vai se disseminando. Na verdade, o ódio não foi criado pela internet. O ódio existe na humanidade desde que Adão e Eva deram as costas para o Deus Criador. e ali o pecado entrou no mundo e, em virtude disso, nós tivemos toda uma disseminação do mal que nós carregamos até os dias de hoje, lamentavelmente. Para isso, já há solução. É um tema de um outro debate para a gente fazer. Mas, concretamente, nós precisamos ter, através das instituições, mecanismos eficazes de controle sobre o mal e de controle sobre o que o mal é capaz de fazer com a disseminação da intolerância, do ódio, da violência. Então, as instituições de segurança, do judiciário, os meios de comunicação, são espaços, as escolas, as igrejas, as ONGs, são todos os espaços legítimos de controle, sim, sem dúvida nenhuma, que são importantes e precisam ser prestigiados. Porque acabam sendo referenciais. Na internet, o que nós verificamos é que muitas das vezes as pessoas recebem notícias, mas sem referenciais. E acabam, de boa fé, acreditando em notícias que são falaciosas, tendenciosas e, às vezes, indutoras de violência. Essas instituições que eu falava há pouco não podem titubear. Porque elas são as instituições âncora. São elas que sempre foram e deverão permanecer a ser os referenciais de correção, de legitimidade, de incentivo à cultura de paz, de respeito e de amor ao próximo. Isso precisa ser observado para que nós enfrentemos esses perigos, digamos assim, da intolerância, do ódio, da violência, que, lamentavelmente, nós estamos vendo ser disseminado, inclusive, nas igrejas, o que é algo inimaginável. A gente pode dizer que, em termos de constituição e democracia, o Brasil ainda é um país modelo? Eu creio que o Brasil é um país que tem muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desafios, mas também tem muitas virtudes. Uma das virtudes que eu destacaria, e não podemos ter complexo de vira-lata com nenhum outro país do mundo. Complexo de vira-lata com nenhum outro país do mundo. Inclusive, porque nós temos, como eu disse, virtudes. Nós temos aspectos positivos na nossa democracia que são modelos, sim. E aí, eu concordo com a sua pergunta. respondendo afirmativamente e cito a justiça eleitoral. O sistema eletrônico de votação é um modelo, é motivo de orgulho para o nosso país diante do mundo. Essa eleição não é a segunda ou a terceira. Já é uma série, já houve uma série de eleições anteriores utilizando-se a urna eletrônica sem nenhuma comprovação de fraude tecnológica. O nosso sistema é imune à fraude? Não. O nosso sistema ainda, como qualquer sistema no mundo também, pode ter fraude. Mas não através de mecanismos eletrônicos na urna, porque isso já houve demonstrações, estudos, experiências que asseguram que a urna eletrônica, no ato de votar, é, sim, eficiente. Então, esse é um motivo de orgulho, é um motivo que nós precisamos levar no peito com muita honra, porque a nossa justiça eleitoral tem dado demonstrações a cada eleição, não apenas de eficiência na organização, mas também de tranquilidade na lisura do processo eleitoral. Independentemente de quem seja o eleito, de quem seja aquele escolhido pelo povo, independentemente da bandeira política de quem tenha sido escolhido. Sobre isso, a cada eleição a gente vê aí a justiça eleitoral inovando, trazendo novidades. o que o senhor considera de positivo, de mais interessante nesse pleito de agora, de outubro, para esse pleito que nós estamos vivendo? Silvia, outro dia eu conversava com algumas pessoas até e estavam destacando a questão da propaganda eleitoral. Nós temos percebido algumas diferenças na propaganda eleitoral, talvez com menos poluição visual, com menos poluição sonora, um período de propaganda menor, mais curto. são aspectos que me parecem serem positivos, evidentemente. Mas eu destacaria talvez aí o fortalecimento dos partidos políticos, algo que não tem sido tão destacado nesse momento do calor eleitoral, mas é que toda a democracia pressupõe também que nós tenhamos partidos fortes. E esse é um dos problemas do Brasil. Eu disse há pouco de uma virtude e nós temos também uma deficiência, uma proliferação muito grande de partidos sem bandeiras políticas ideológicas e programáticas fortes, consistentes. Então, para isso é necessária uma reforma partidária e que já foi iniciada. Então, a figura da federação partidária é uma figura inovadora que me parece que veio para ficar, sim, por permitir que haja a concentração de partidos com melhor afinidade, com melhor identidade e isso facilita para a população a identificação e o adensamento dessas agremiações partidárias. Salve o Dino, muito obrigada pela sua entrevista e por ter aceitado o convite da nossa produção para estar aqui hoje no programa Direto ao Ponto. Eu que agradeço imensamente, fico sempre à disposição. Como eu dizia há pouco, esse trabalho, o meu livro Responsabilidade Política e Destituição de Governos na Democracia, ele é fruto de três aspectos. Primeiro, a inquietação, nós conversamos aqui, você me deu prazer, a honra de conversar sobre várias inquietações. Segundo, dedicação, que envolve o estudo prévio que resultou na construção desse livro, pesquisa, leituras, diálogos, conversas, entrevistas com outros professores e terceiro, compromisso e o nosso compromisso é com a democracia. Chegamos ao fim de mais um Direto ao Ponto. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais e reveja todas as nossas entrevistas. Agradeço sua importante companhia e até o próximo programa. Até lá! E aí 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 Tchau.